E aí pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo a mais essa mini aula, aula top de hoje, tá? Então se prepara, que é um conteúdo que muita gente às vezes tem dúvida, às vezes escuta assim, sabe? Pesquisa na internet, ouve algum professor aí de Libras falando e fica com aquela burguinha atrás da orelha. O que será que é isso? Não sei, nunca ouvi falar. Será que eu faço isso na língua de sinais e faço sem saber? Bem provável que talvez isso aconteça. Porém, na aula de hoje, a gente vai tirar essa dúvida aí, a gente vai te ajudar nesse conteúdo top, beleza? Então, sinais icônicos. O que é sinais icônicos? Como eu posso saber o que é? Como eu posso identificar ele dentro de um contexto de Libras? Senta, vem comigo, que a gente vai aprender na aula de hoje, beleza? Muito bem, sinais icônicos. Eu fiz aqui algumas anotações importantes, tá? Nada mais é do que gestos que fazem alusão à imagem do seu significado, beleza? Rodrigo, mas como assim alusão à imagem do seu significado? Bom, falando assim de forma mais simples, sabe? A língua do povo. Nada mais é tudo e qualquer sinal que é semelhante ao que você quer se referir, tá? Até que a maioria deles também podem ser classificadores. Eles podem se adequar até aos classificadores também, não tem problema nenhum, tá bom? Inclusive, se você já ouviu falar também sobre sinais iônicos, é a mesma coisa, tá? Tanto sinais icônicos como sinais iônicos é a mesma coisa. Tem a palavrinha diferente porque só tirei a letra C, tá bom? Mas é a mesma coisa também, tá? Então, ele pode ser conhecido como sinais icônicos, mas também pode ser conhecido como sinais iônicos, tá? Bom, vou dar aqui alguns exemplos bem legais pra vocês de sinais icônicos ou iônicos, né? Iônicos parece bomba, né? Iônico. Então, sinais icônicos, tá bom? Exemplo, sinal de casa. Vamos supor que você tá vendo uma casa, né? Agora aí. Então, a primeira coisa que você vê na casa, se você pensa, tá, se eu for fazer uma casa, sei lá, vou fazer um classificador, sei lá, de uma casa, qual a primeira coisa que vê na sua mente? É o teto da casa, as paredes da casa, os dois juntos, né? Então, talvez você fazia assim, parede, o teto, né? O parede, o teto, talvez inventaria algo do tipo, né? Então, nada mais é um sinal icônico. Esse é o sinal de casa. Isso aí. Então, se você pensou nesse sinal, acertou. Isso aqui, ó, é o sinal de casa e é um sinal icônico. Por quê, Rodrigo? Porque você tá fazendo aqui o teto da casa, tá? E se você for reparar, tá vendo que aqui dá uma dobradinha aqui, ó? Tá vendo? Então, vem aqui, aqui dobrou levemente, tá vendo? Então, não é assim o sinal, é assim o sinal. Por quê? Porque isso aqui é a parede da casa, tá vendo, ó? Então, muita gente faz casa assim, porque não é no tete a tete, no dia a dia, acaba fazendo de qualquer jeito. Mas o sinal mesmo é casa, tá? Porque é o teto e a parede aqui, ó, casa. Beleza? Um outro sinal icônico também é o sinal de dirigir. Rodrigo, sinal de dirigir? Então, é assim. Não, isso aqui é o sinal de carro, veículo, tá? Então, carro. Sinal de dirigir é a ação de dirigir um veículo. Pode ser um carro, pode ser um trator, pode ser uma, sei lá, um barco, né? O que seja aí. Então, dirigir um caminhão, por exemplo. Então, ó, dirigir. Isso aqui é o sinal icônico. Por quê? Porque você está mostrando que você está dirigindo, é como se você estivesse literalmente com a mão aqui no volante e está conduzindo aquele veículo, tá? Então, está dirigindo, beleza? Então, é um sinal aí que se assemelha, que é igual ao seu objetivo aí, ó, que você está se referindo na Libras, tá bom? Então, dirigir, beleza? Ah, o que que ele está dirigindo, Rodrigo? Aí fica a critério do contexto. Pode estar dirigindo um carro, um caminhão, né? Pode estar dirigindo aí um barco, por exemplo, né? Que o barco também é redondinho lá, ou a lancha também, tá bom? Então, fica aí o sinal de dirigir também, como sinais icônicos. Outro também é o sinal de árvore. Está lembrado o sinal de árvore? Não? Então, vamos lembrar agora. Árvore, né? Então, árvore. Rodrigo, por que que a árvore é um sinal icônico? Por quê? Porque aí, quando você faz sinal de árvore, automaticamente, com esse movimento, você já vê o caule da árvore e abriu aqui, ó, como se fossem aquelas galhos da árvore, né? Então, a árvore faz assim, depois abre. Então, a mão, ela passa essa impressão. Vou deixar só parado aqui, sem movimento. Então, é o caule, e aí, vai abrir para a copa da árvore, né? Para os galhos, para as folhas. Então, ó, abriu, tá vendo? Às vezes, parece que quer ter aquele desenho que a gente faz quando é criança na escola. Um tracinho aqui, um tracinho aqui, e faz a voltinha, não parece? Então, a árvore também é o sinal icônico, beleza? Muito bem. Borboleta. Borboleta também é um sinal icônico. Ah, é, Rodrigo? É, também é um sinal icônico. Então, borboleta. Borboleta. Rodrigo, mas isso aí não é pomba? Pomba? Pomba. Tá? Pomba da paz. Ah, Rodrigo, mas eu já vi gente fazendo assim. Pomba. Pode ser feito também. Mas é porque, ó, aqui tá voando. Aqui tá vindo em sua direção. É como se o peitoral da pomba fosse aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vindo em sua direção. Borboleta. Borboleta. Tá? Você fica aqui, você não anda assim. Então, borboleta. Tá bom? Também é um sinal icônico, porque você tá representando o animal. Então, tá aqui, ó. Borboleta, as anteninhas aqui, e as asas batendo igual. Não vai fazer assim, ó. Pomba que faz assim com a asa. Faz assim. É durinho, tá vendo, ó? Porque borboleta é assim, asa. É mais durinho, não é? É flexível. É igual a asa na pomba. Tá bom? Então, borboleta. Beleza? Muito bem. Outro aí é o sinal de hambúrguer. Rodrigo, como que é o sinal de hambúrguer? Eu não sei. É com H? É com A? Como que é? Vamos supor que você tá com o hambúrguer na mão. Finge aí que você tá com o hambúrguer. Beleza, tá com o hambúrguer, né? Você segurou o hambúrguer aqui ou segurou com a mão só. Tanto faz. Mas, geralmente, a pessoa segurou com as duas mãos, né? Imagina a pessoa compra, compra aquele, né? Hambúrguer enorme. Então, hambúrguer. E como é que você faz? Você pegou o hambúrguer aqui e deu uma mordida, né? Então, isso aqui é um sinal icônico. Por quê? Porque você tá representando o que você quer realmente dizer. É como se você estivesse, literalmente, com o hambúrguer na mão e mordendo, tá? É um sinal icônico também. Beleza? Outro aí. Bola. Então, bola. Né? Bola. Não só fica aqui parado, aqui não, tá bom? Então, bola. Pode mexer também, beleza? Mas, quando você for mexer, não é assim, não. É alternado, ó. Um pra trás, o outro pra frente, tá? Alterna o movimento. Esse aqui é o nosso sinal de bola. Rodrigo, por que bola é assim ou assim, né? Segura a mão, né? Bola, por exemplo. Bola, bola. Tá bom? Por quê, Rodrigo? Porque, literalmente, parece que você tá com a bola na mão, né? Como se você estivesse pegando a bola aqui, né? E segurando ela, jogando de um lado pro outro. Então, passa essa ideia de bola, tá? É um sinal icônico também. Outro é o sinal de celular. Isso aí. Então, sinal de celular também é um sinal icônico. Por quê? Então, vamos supor que você tá com o celular aqui e colocou o celular no ouvido, né? Celular. Ou balança, né? Celular. Então, passa essa ideia de que realmente é um celular, né? Onde você escuta e onde você fala. Celular. Então, também é um sinal icônico. Beleza? O sinal de celular. O sinal de barco também. Barco, canoa. É navio. Todos eles aí são sinais icônicos, tá? Mas eu vou usar o barco aqui, que é o que eu uso pra todos, tá bom? Então, barco, né? Então, ó. Configuração de mão aqui. Tá vendo? Canoa, ele dobra. Barco é pontiagudo, tá? Então, barco. Aí, eles afundiam aqui, tá? E aí, você faz esse movimento como se ele estivesse passando. Ele corta nas ondas do mar, tá bom? Então, barco. E aí, parece até que tem onda aqui, ó. Passando aqui, debaixo dele aqui. Tá vendo? Barco. Também é o sinal iônico, tá bom? Ou icônico, tá? Por quê, Rodrigo? Porque ele realmente representa um barco. É como se você estivesse desenhando um barco com as mãos. Fica bem real o sinal de barco, tá? Outro sinal também são pra instrumentos musicais. Instrumentos musicais também são sinais iônicos. Rodrigo, por que os instrumentos musicais também são sinais iônicos? Porque quando você vai fazer um instrumento musical, você simula que tá tocando aquele instrumento. Assim é o sinal do instrumento. Como você tá simulando, então, ele se assemelha ao que você quer dizer. Por exemplo, você vai fazer o sinal de violão. Então, você segurou aqui nas cordas, né? Pra dedilhar. E aqui, você pegou e, ó, tocou. Violão. Então, você tá mostrando como se você estivesse literalmente tocando violão. Ou, por exemplo, violino. Né? Então, você tá aqui, ó. Segurou o violino aqui e tá tocando, né? Então, violino. Beleza? Ou, por exemplo, teclado ou piano. A mesma coisa. Você tá aqui, ó. Com teclado e com piano aqui, ó. Tá? Então, geralmente, geralmente, tá? Os sinais de instrumento musical são sinais iônicos. Porque eles representam o sinal, né? Flauta. Toca na flauta. Tá bom? Sinal de animais. Também tem alguns animais que são sinais icônicos. Por exemplo, o sinal de macaco. Geralmente, o sinal de macaco é como? Você simula o macaco coçando a cabeça e coçando aqui embaixo, né? Tem gente até que faz o barulho, né? Uh, 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 uh. Não precisa do barulho. Mas tem gente que faz. Então, macaco. É um sinal iônico também. Ou icônico. Por quê? Porque representa o animal. É como se você estivesse vendo alguém fazendo sinal. E na sua cabeça vem a imagem do macaco enquanto a pessoa tá sinalizando. Tá? Então, isso é um sinal icônico. Beleza? Outro animal, por exemplo, é o gorila. Rodrigo, até o gorila? Sim. Lembra como é que o gorila faz? Bate no peito e anda. Lembra? Então, esse é o sinal de gorila. Bateu no peito e anda, tá? Quando você faz esse sinal, você automaticamente já imagina o gorila, né? Então, ele é grandão, né? Então, ele faz assim e puf, puf, anda aqui. Porque os braços dele são maiores que as pernas, né? Então, ele fica mais em pé, assim, mais ereto, né? E com a mão aqui, ó, batendo no chão. Tá bom? Então, quando você vê alguém fazendo também, você vai na hora imaginar ou vai visualizar ou vai, caramba, é igual o gorila, que maneiro. Tá bom? Então, é o sinal icônico também. O sinal de beber, beber. Não beber neném, apesar de que é beber neném. Mas é o sinal de beber, de tomar alguma coisa. Quando você vai beber água, por exemplo, né? Então, você pega ali o copinho e joga. Esse sinal aqui é o sinal icônico. Por quê? Porque aí, quando você tá fazendo isso aqui, na mente de qualquer pessoa, já vem o quê? Um copo e você tá bebendo água, bebendo, sei lá, qualquer coisa que esteja dentro do copo. Beleza? Então, isso aqui é um sinal icônico também, tá? Que também é um classificador. Lembra que a gente falou que eles também se assemelham aos classificadores? Então, os sinais icônicos também se assemelham muito aos classificadores, tá? Não são mímicas, ok? Não são mímicas, tá? Rodrigo, qual a diferença de um classificador pra uma mímica? Classificador é mais parecido com os sinais icônicos, porque representa aquilo que você tá falando. Por exemplo, a árvore. Isso aqui é um classificador de árvore, né? E é um sinal icônico, né? Rodrigo, mímica de árvore. Caule, copa da árvore. Folha caindo. Classificador, mímica de árvore. Entendeu? Então, há uma diferença entre uma mímica e um classificador. Parece que não há, mas há também, tá? Muito bem. Milho. Milho, isso aí. Milho também é um sinal icônico. Então, imagina que você tá com milho aqui, né? Geralmente, você segura o milho nas pontas, nas extremidades, pra comer lá o meio. Então, você faz assim, né? Vira, vira, vira. Então, basicamente, você tá representando aquilo que você quer dizer. Ou seja, milho, né? Então, você tá com ele aqui e tá, ó, mordendo, virou, mordendo, virou. Tá bom? Então, é um sinal aí de milho. Beleza? E por último, e não menos importante, o sinal de correr. Rodrigo, como é que faz o sinal de correr? Então, você simula que você tá correndo, né? Tá correndo. Então, esse daqui, ó, o movimento de correr, é um classificador e também é um sinal icônico, tá? Porque você tá explicando algo, e ao mesmo tempo que você tá sinalizando, você tá mostrando exatamente o que você tá querendo dizer. Então, se você tá vendo alguém correndo, se simula alguém correndo, isso aqui é exatamente o que você tá vendo. Você tá passando pra Libras. Então, é o sinal icônico. Beleza? E aí, ainda tá com suas dúvidas? O que que é um sinal icônico ou iônico? Hummm... Se você tirou suas dúvidas, parabéns! Agora, se você conhece aquela pessoa que ainda tá com dúvida, sabe? Aquela pessoa que, hum, eu lembro, fulano me perguntou esses dias, eu não sabia responder. Agora que você sabe, compartilha esse vídeo com aquela pessoa. E é claro, né? Não se esqueça de me seguir se você ainda não me segue. Ó, tô de olho, tá? E ativa as notificações e curta esse vídeo. Beleza? Obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima mini aula. Tchau!